Mayumi é mãe de um filho especial chamado Enzo, a qual foi o incentivo para me fazer o Skyjump, algum esporte. Ele só cresce, então eu também preciso ter um pouquinho mais de preparo físico. Ele foi uma das inspirações para me procurar um esporte para fazer. Antes de conhecer o Skyjump, a minha vida era mais a procura de tratamento para o Enzo, era corrida de fisioterapia, era corrida de hospitais. E acaba que a gente se esquece um pouco da gente, porque a gente dá toda a vida para ele. Então a minha vida é normal, como qualquer outra dona de casa. Só que agora, uns dois anos para cá, mudou bastante, por causa do Skyjump, dos esportes. Não vejo mais assim, eu tenho que fazer o exercício físico, ele me dá prazer. O que eu gosto mesmo, acho que é a música, é o Skyjump. Tudo, assim, calhou, porque eu sempre gostei de música, né? Então não tinha essa musicalidade, não tinha essa coordenação motora também, né? Que com o Jump eu acabei ganhando tudo isso, né? Foi desafiador assim, porque realmente tem uma pessoa que depende de mim, né? Então, essa parte era um bloqueio muito grande, né? De me machucar, né? Mas, assim, quando você começa a ter realmente a confiança com a bota, você sabe o seu limite, né? A professora Sandra, ela fez um desafio para as crianças fazerem em homenagem às mães, né? Aí, como o Enzo sempre vem na academia comigo, eu falei assim, olha, Enzo, tem um desafio aqui das crianças, né? Aí eu perguntei para ele, você quer fazer com a mamãe, né? E ele falou assim, hum... Ele respondeu, né? Aí, depois que eu fiz essa pergunta, eu falei assim, caraca, eu vou pagar um mômico, né? Como que eu vou fazer essa dança com ele, né? Aí tem esse aparelho, um colete que é adaptado para crianças especiais que cola em mim, né? E eu falei de novo, Enzo, você quer mesmo fazer? Ele respondeu de novo, mesma coisa, hum... Ai, né? Ele responde. Aí eu disse assim, ai, Enzo, vamos desistir, né? Eu acho que o negócio não vai dar certo. Aí ele fez uma careta assim, assim, poxa mãe, né? Aí eu falei, então tá, vamos fazer. Aí eu fiz lá em casa, né? Então, aí depois que eu fiz o vídeo, eu mandei para a Sandra. Nem tinha comentado nada para a Sandra. Eu mandei para a Sandra. Eu disse, Sandra, fiz um vídeo com o Enzo. Se for possível, eu queria participar. O Enzo quer participar. Aí eu esperei a resposta, assim, eu falei assim, hum... Eu acho que não vai ser possível, Enzo, porque ela não está me respondendo. Aí logo depois que eu pensei isso e falei para o Enzo, aí a Sandra me manda mensagem, né? Ela disse, mas já assisti tantas vezes aos prantos aqui, porque eu estou muito emocionada com o seu vídeo. Aí ela postou no Facebook, postou em um monte de lugares, assim, né? E também veio bastante mensagem perguntando onde eu comprei o colete, como que é, né? Essas coisas incentivam outras mães também que têm as mesmas crianças especiais, né? Ele adora as músicas que a gente dançou, né? Então, quando toca ali fora, ele grita, ele está na mesma onda que a gente aqui dentro, né? Às vezes a gente escuta os gritos dele, aí a gente pensa assim, no início até a professora se ia assustar. É o Enzo? Eu disse, é, será que aconteceu alguma coisa? Não, ele disse, não, não se preocupe, que eu acho que é por causa da música. Está feliz. A gente vai envelhecendo e a criança vai crescendo, né? É contrário da gente, então... E eu sentia, quando eu subia a escada com ele, eu descia, eu sentia que as minhas pernas estavam mais fracas, assim, né? Eu falei, não, não posso continuar assim, preciso fazer alguma coisa, né? Por ele, né? E, no final, na verdade, não foi nem por ele, foi por mim mesmo, né? Porque ganhei muito mais do que pensando que era para ele, né? Muita disposição no dia a dia mesmo, musicalidade, autoestima, coordenação motora. E isso, eu acho que tudo é ligado, né? Porque se a sua coordenação está boa, para você descer e subir uma escada, você desce com mais segurança. Então, se você pega uma certa musculatura na perna também, né? Subir, descer a escada ou carregar ele, você tem mais equilíbrio, né? Acho que esse foi o meu ganho maior mesmo. Perdi peso, né? Então, a pessoa também fala assim, poxa, você está mais feliz agora, está com mais disposição. Isso é verdade. Depois que eu comecei a praticar esporte, né? Em si, você realmente muda, porque os hormônios também mudam, né? Você ganha mais endofina, que é o hormônio da felicidade. Então, tudo vai mudando dentro de você, né? Então, você está mais alegre, às vezes você tem mais disposição. Mas nunca imaginei realmente de dizer assim, nossa, eu quero fazer, eu quero pular, né? Mas o skyjump para mim foi assim, né? Você fez uma vez, parece que você quer mais e mais e mais, né? Sempre, né? E aí